Bem-vindos ao Tecnologia Militar, o portal onde você fica por dentro das notícias e acontecimentos do mundo militar. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Grupo de Artilharia, aprimora, o adestramento, na Operação Santa Bárbara 2022. O 18º Grupo de Artilharia de Campanha participou, no período de 6 a 10 de novembro, da Operação Santa Bárbara do Oeste 2, que ocorreu no seu campo de instrução. O exercício foi planejado e realizado pelo Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste, e contou com a participação de uma bateria de tiro do 9º Grupo de Artilharia de Campanha, de integrantes do 6º Batalhão de Inteligência Militar, e do 3º Batalhão de Aviação do Exército, além de organizações militares orgânicas da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. A atividade teve como objetivos realizar, o período de adestramento básico de unidades, com a execução do tiro real de artilharia, formar um agrupamento Grupo 9º Grupo de Artilharia de Campanha, e 18º Grupo de Artilharia de Campanha, e adestrar observadores de qualquer arma, na condução do tiro de artilharia. Na oportunidade, acompanharam as atividades, General de Brigada Jorge Augusto Ribeiro Cacho, o Comandante de Artilharia do Exército, General de Brigada Moisés da Paixão Júnior, o Comandante da Artilharia Divisionária, da 5ª Divisão de Exército, General de Brigada Ricardo Santos Taranto, e o Comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Kurt Everton Herberich. 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada, realiza exercício de longa duração. No período de 8 a 11 de novembro, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, realizou o 3º exercício de longa duração, Operações Defensivas e Ofensivas. O exercício trabalhou as seguintes atividades logísticas, e tipos de operações, formas de manobra, instalação das áreas de trem da subunidade, preparação e ocupação de uma posição defensiva, com tocas e espalões para as armas de apoio, planejamento e execução de uma marcha para o combate, A manobra militar, marca o coroamento do ano de instrução, e a oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos, sobre a organização e emprego da arma de infantaria, no combate convencional. O Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, ao longo dos seus 70 anos de existência e tradição, formou, aproximadamente, 1.800 aspirantes a oficiais da reserva, do nosso exército, jovens, que com a experiência adquirida na formação militar, tornaram-se homens de sucesso na vida e agentes difusores dos valores, e tradições do exército brasileiro, junto à Sociedade Civil do Interior Paulista. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o Tecnologia Militar, inscreve-se, e deixa seu like, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri